Cara, eu sou ruim Mas meu irmão ali É bom, no GTA Vocês vão tomar pau dele Lázaro Rambos Eita porra O Rambos Mandou cincão Periopeá Aquele vídeo que ele pega A bike e vai na cola do cara É o melhor de todos Cara, manda um salve pra ele Cara, como que é o nome dele? Lázaro Rambos Lázaro Rambos Cara, é um abraço Rambos Rambos O cara é o Rambo É o Rambo Cara, obrigado aí Pela mensagem Tamo junto E é, esse vídeo foi Foi um pouco engraçado Na verdade a gente colocou Uma musiquinha de circo ali Na hora que eu pego a bicicleta E foi o que Acho que Deu aquele tchan no vídeo Ficou legal E ali era assim também Local de tráfico Estávamos patrulhando O indivíduo viu a viatura Colocou a bicicleta nas costas Correu por cima da ponte Onde a viatura não passava Achou que ia escapar E num determinado momento Ele largou a bicicleta Eu fiquei sabendo depois Por que ele largou essa bicicleta Mas cara Quando a gente corre com equipamento Ali é tudo muito pesado E a gente O pique ali Os primeiros 50 metros Porque depois O equipamento pesa Fica foda pra correr E o cara O cara largou a bicicleta Correu a pé Mas era tudo que eu precisava Uma bicicleta E peguei aquela bicicleta Tudo podre Enferrujada E fui atrás do cara E graças a esse vacilo Que ele deu Eu consegui abordar ele lá Se ele tinha alguma coisa Delícito Ele dispensou No meio do caminho Então foi feita a abordagem Foi orientado Mas foi o vídeo Que impulsionou O nosso canal Que bombou E fez a gente atingir O canal era recente Esse vídeo É um dos primeiros E a gente atingiu Ali a marca De 100 mil inscritos Em Em 12 dias Em 10, 12 dias Porra 100 mil inscritos Né cara Em 10, 12 dias Era Era 10, 12 mil inscritos Por dia Eu lembro que eu acompanhava Nossa cara Fiquei feliz pra caramba Passou na televisão também Repercutiu bem na imprensa Mostrando o esforço Da polícia militar Pra tentar abordar o indivíduo E é isso aí É como eu disse Não sou só eu Todos os policiais Todo dia Se dedicam E dão o máximo de si Em prol de vocês Que estão assistindo